Oi Luiz, bom dia pra vocês aí no estúdio e também bom dia pra quem tá assistindo aqui a programação na TV Acrítica. A Defensoria Pública do Estado começou a monitorar esse show que estava marcado para ser realizado neste domingo, dia 12 de maio, após algumas denúncias de que a Prefeitura Municipal, a Prefeitura, a gestão do Careiro Castanho, estaria gastando muito de forma excessiva com o show da Cantora Sertaneja. Então, depois de algumas análises realizadas, a Defensoria, juntamente com o Ministério Público do Estado do Amazonas, entraram com uma ação civil pública na Justiça contra a Prefeitura Municipal, afirmando que esses gastos, que ultrapassariam mais de 400 mil reais, seriam totalmente excessivos. Tendo em vista que a cidade de Careiro Castanho carece de muitas outras coisas, a gente pode citar como exemplo o que o próprio Defensor Público colocou no texto que foi entregue ao Poder Judiciário, de que hoje as ruas do Careiro Castanho, elas estão totalmente esburacadas, não tem pavimentação e o povo carece de atenção básica, de cuidados essenciais dentro da educação, dentro da saúde, como eu falei, da infraestrutura. Então, por conta dessa carência do município, que ultrapassa 50%, hoje o Ministério Público e a Defensoria defendem, eles acreditam que pagar mais de 400 mil reais em um show sertanejo não é viável, não é de bom senso. Então, tudo isso foi apresentado, tudo isso foi defendido para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que concordou com esse posicionamento, que concordou, aceitou essa solicitação e aí o tribunal decidiu bater o martelo, não é? Afirmou um show cancelado. Só que ficou uma preocupação ainda entre os próprios comerciantes da região do Careiro Castanho, que já estavam se preparando, já estavam querendo fazer novos planejamentos para que eles conseguissem renda extra, né? Porque a gente está falando de uma movimentação de economia local. E aí outros shows que estavam marcados para serem realizados nesse período, eles não foram mexidos pelo tribunal. A equipe do Tejan afirmou que esses outros shows paralelos, as outras atividades, elas permanecem mantidas, justamente para não prejudicar os comerciantes locais, para não prejudicar a economia do município de Careiro Castanho. Então, por ora, essa é a confirmação do Tribunal de Justiça. Show da Nayara Azevedo, marcado para este domingo, dia 12 de maio, está cancelado, porque, segundo o que foi apresentado aqui no Tejan, mais de R$ 400 mil não é viável para uma cidade que carece de atenção básica em saúde, educação e infraestrutura. Luiz? Está certo, Samara Maciel, muito obrigado pelas suas explicações. Realmente, R$ 400 mil é uma grana muito alta e que certamente vai ajudar muito benefício. Uma decisão realmente sensata, claro, não prejudicaria a população se houvesse ali talvez um financiador, alguém realmente ali da área privada para investir realmente nesse show. Não sabemos exatamente se pode ter alguma reversão ou algo do tipo com relação a essa situação. Em outros momentos também, outros municípios do interior do Amazonas acabam tendo ali essa mesma decisão por parte da Justiça, que acaba identificando ali um montante realmente alto demais que poderia ser destinado para outras finalidades, beneficiar muito mais as famílias dessas cidades. E eu já aproveito para te pedir para interagir conosco. O que você acha dessa decisão? A Justiça realmente determinou de forma correta o cancelamento desse show da cantora Nayara Azevedo, lá no município do Cariro Castanho, ou deveria ter dado uma outra alternativa, uma colher de chá para a Prefeitura? Que alternativas você acredita que, nesse caso, deveriam ser utilizadas para que a cantora pudesse realmente ir até o município do Cariro Castanho, fazer ali a alegria, movimentar a cidade nessa festa, nesse festejo do dia 12 de maio, assim como ocorre em outras cidades do interior do Amazonas. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.